Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a minha programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a Bá, chefe de Estado, Rússia Entidade Sirroto, Respeita, Serviço, Média e Timor-Leste. Não mostre Maria Alcatire, receita a intervenção política, Bá, Decisão Tribunal. Tu irmã e te acompanha a Mutuk. Presidente da República, Rússia Valentil, Força Defesa Timor-Leste, cumpre lei nebevigora. Vice-sefe de Estado, o maior general Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Major General Calixtro Santos Koliati, informa assunto ne, a foi no encontro sefe de Estado, José Ramos Horta, sexta semana ne. Vice-sefe de Estado, o maior general Valentil, Força Defesa Timor-Leste, ne explica, e a Soro Mutuné atualiza serviço Força Armada, Nian, para o Comandante Supremo Força Armada. Hoje, representa o general, mas a Soro, Sr. Presidente da República, a tu informa para o Sr. Presidente da República, quando há situação e a área militar durante Fulano Agosto, Nian Lara. Situação, mas a Itabó Siratene, com a Naba, situações de segurança, situações com a Naba, desenvolvimento da tropa, e da Nema, situações, Sirene Bé, ato e informa para o Sr. Presidente da República. As recomendações, mas a Soro Presidente da Rússia, é a tropa, mantém a disciplina, a análise militar, baseia, vai, regulamento da disciplina militar, comportamento militar e a sociedade, o ensaio, e comportamento militar e a minha base, a análise militar. E a Nema, a recomendação. Tiro Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 1º Resinat, número 2º, Presidente da República, com a Comandante Asliu, Força Armada Nian. Aderito Ximenes, bem-vindo Ximenes, de Amém. Chefe Estado, que as entidades Sirohoto respeitam o Serviço Médio e Timor-Leste. Presidente da República, José Ramzorta, e a quinta semana, a abertura do Diálogo Fórum, deve-se realizar o Conselho e Imprensa Timor-Leste, que convida o perito Xira, e a rei laran, no rei liur, que deve-se ter perspectiva, no discute com o desafio, media e a nível regional, no seu sudeste asiático. Chefe Estado, a Teten, media Timor-Leste, efetivo Tebes, que contribui ao desenvolvimento nacional, que deve-se divulgar a informação ao público, no promove a sociedade democrática. Também, a entidade de Sirohoto, precisa coopera com o órgão de comunicação social Xira, deve-se existir o país. A Teten da Liga, rir de mais, estresse de mais, quando os jornalistas, eles votam. Não dizem o total salão. Não é o Teten. Mas vem o Teten Timor, há 20 anos, o Estado, o resultado, o Diálogo. Freedom Media, top é o mundo, democracia, top é o mundo número um, e a saúde seja. Lá é o crime organizado, na B e a nossa raiz, Sérgio, que tem o vizinho. E a criminalidade. Criminalidade, não significa crime organizado. E daí a violência política, daí a violência religiosa, ou étnica. Portanto, há o contente, ainda não. Não é o Teten, a Jornalista. O Lía, o Teten, quando a tecnologia se foi, quando a quarta revolução industrial, a quinta revolução industrial, então, o primeiro teto da Liga, lá com o Tempo, não é o Tribunal, colhia, mas era o pré-cancel, o pré-cancel, no papel, mas era o monitor, o todo, na atividade, na liberdade de imprensa, mas era o comportamento profissional, mídia, e entre, é uma vez, cento vítimas, o mídia e o reporting, o pré-cancel, o jornalista, ele resolve, e agora, até, agora concorda com a lei, que criminaliza, que difamação, a lei não será mudada, o cara que lei não muda. Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, explica, lhe o si evento dele, de a Lopforum, no dar espaço ida, onde gerar aspecto média, e a nível nacional, no regional, onde melhor a qualidade de serviço. Primeiro, ainda, a visibilidade, Timor-Indian, que está Timor-Leste, mas que, sempre, a nação, que é, que é a Ásia, e o Sudeste Asiático, mas, não é, não é, não é, não é presença, não é, não é visibilidade, não é, não é, não é, não é, o Conselho de Imprensa, mora em 2016, não é, não é, não é, não é, não é, o órgão, o, o, a plataforma regional, se dá, nessa, per, e a CPL, per, e a Asia, 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 e a Sudeste Asiático, e a minha credito, e a minha casa luta, também, o Conselho de Imprensa, sai, cofundador, vai, estabelecimento, rede, Conselho de Imprensa, Sudeste Asiático, Enquanto tema, Badili Dialog Forum, Tinanei, vai, desafio, media de Timor-Leste, no Sudeste Asiático, tu, e a Indice e Liberdade, Imprensa Timor-Leste, ocupa número, sonrasinghito, e a nível mundial, no número, dahulu, que a nível regional, aderito Simenes, e ZMN. General TNI, Muhammad Andika Perkasa, promete, se continua serviço, amutu, co-instituição, FIFDT-li, e a área kapasitação. General TNI, Andika Perkasa, a toda declaração, banheira, participa em grande entrevista, especial em estúdio, 2G-MT, febora dele, sábado, finalize, né? General TNI, até tem, mas que ela observa, basic, rodea-te no processo, o desenvolvimento, FFDT-li, mas que Andika, acarra, força FFDT-li, sem força, e deve, profissional. Também, Andika, promete, se continua serviço, amutu, co-instituição, FFDT-li, Lihusia Kordu Inomar, nebeparte ruasinaona, ihetinang, erihmrua, sanure singhat, liu-liu, kondoba kapasitas saung. Saya tidak, terus terang, tidak mengikuti dari dekat, untuk perkembangan, Valentil FDTL, tapi, yang saya lihat adalah, dari kerjasama, kerjasama, antara, Valentil FDTL, dengan, TNI kan dimulai, sejak tahun, 2014, dimulai dari, sebetulnya, kesepakatan, Army to Army Talk, yang, namanya adalah, Inamor, itu 2013, sehingga, 2014 itu mulai, 2015, 2016, 2018, 2019, tapi, 2020, dan, 2021 itu, absen, karena, COVID kemarin, baru, 2022, tahun ini, kita mulai lagi, nah, kalau saya lihat, dari jumlah, engagement, jumlah, dari, sekolah-sekolah, short course, military short course, yang, kita, mengakomodasi, itu, semakin banyak, apalagi, tahun ini, semakin banyak, dari, tahun-tahun sebelumnya, dan, saya sudah, bicara, pada saat, Kortus E.Cole, introductory visit, kemarin, bersama, General Valur, bahwa, kita harus, membuat, tahun depan ini, jauh lebih, dalam, dalam, membina, hubungan bilateral, dibandingkan, dengan, tahun ini, dan, tahun-tahun sebelumnya, ada, beberapa hal, yang, kita, bicarakan kemarin, itu, sepintas, tentang, Kepalintil FDTL. General TNI, nemos optimista, kata, timur leise, sesu, sesu, dia, keliutannya, futuro, e, area, defesa, no, Taman, timor-leste, serviço, hidro-muto, indonesia, australia, non, saz, selo, e, ha, se. Equipa, cobertura, gemen. Austrália, se, continue, capacita, FDTL, e, area, segurança, maritima, h, de combate, crime, organizado, i. ha, si. Chief of, Defense Force, Australian, General, Angus Campbell, Hatol, I.Rakne, e, Programa Grande Intervista Especial, a mutu com o General Roussina São Tolucelo Canessan, Almirante Antônio Silva Ribeiro, chefe-estado-maior General Força Armada Portugal, General Mohamed Andike Percasa Panglima TNI, no Tenente General Falur Rathalek, chefe-estado-maior General FFDTL e a sábado, fim da semana, foi na Leisne. General Angus Campbell Hateten, Austrália e a eficácia do esforço ao suporte ao desenvolver capacidade e segurança marítima ato a mutu combate atividade crime organizado sira e atasi. I think each part of a nation's government and its agencies and institutions like the FFDTL can play a part. Australia's efforts in seeking to support and develop the maritime security capability of the FFDTL centered on the Guardian Class Patrol Boat Programme is about giving the FFDTL as the lead but with other agencies participating the capacity to better control the maritime environment around the land of Timor-Leste to be able to interdict when criminal activity irregular movements organized crime during the year the government Australia has been a part of international Sira for the support of the military education and health and infrastructure in the future in the future the government Australia has already given the military to the FFDTL Veneza Cunhalves, Aniceto Leite, GMN. Qual é uma ira que lhe intervém o Ministro? Fusse injustiça civis. Confunde, fale, área de instrução criminal ou área de decisão do tribunal contra o crime. Também confunde, mas também. Instrução criminal e instrução criminal. E sentença nem funciona. Vai cumprir. Até falo, falo que a função do governo, do Ministro da Justiça, se devia estar numa cadeia de exato. A área de instrução de investigação estava numa cadeia de exato. É grave. É grave. É grave. Você já fez uma canação do governo para obter no governo. Você já fez uma canção do governo. Não está intervenindo. Você planejou a preparação do governo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Por exemplo, o Fátim Bálon distribui na anfaxe, se não é a loja, se não é a soça. Lá os anfaxe, se não é a soça, se não é a soça comunidade, não é a soça. Esse problema não é essencial, ele é discrecionário. O Fátim Bálon, que o Ministério do Mundo é que a política que visita, se não é a oportunidade de acontecer o risco da corrupção. Esse é um momento que a empresas decidiram fazer isso. Mesmo que o Ministério produz um diploma conjunto com o folho de cada item, tem um mecanismo de controle e supervisão aos procedimentos administrativos, Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui é que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui para identificar os produtos locais. Mas eu não sei se é legal. Essa é a sua vida. E nós... ...piori, mas já estão no início de morar. Não sei se não, não sei se não, mas já estão no início. O que é isso? É isso, o que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É, importação. É, boa, sei lá, não é, a minha equipa assim descobre que é uma situação, não é, mas é assim, importação. Mas, além das situações, o contrato de balão tem uma descrição do que não é claro. Por exemplo, há um e-sing, também a tabela, o contrato não é um e-sing-loss, por exemplo, um e-sing 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 e-sing. A gente tem que verificar o que é o que é o que é o que é o que é. Mas o que é 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 o que é? Então, dificulta esse processo com a conta. A conta foi em conta. 10 dólares, 7 dólares e 50 centavos, e 6 dólares e 56 centavos. Mas a gente vê que quando a gente apresenta a relatória do Ministério, a gente tem que verificar o que é 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 o que é. Também é muito treinado para verificar o que é 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 o que é. É importante ser o que é o que é o que é. COPSI recolhe informação que a entidade irá com a monitorização no processo que a companhia comete irregularidades. O que a companhia temor temor absorbi temor tersegente se é instant a mano pouco mais fácil até onde se propunyente tudo ainda não, porque a companhia temor até a companhia companhia temor pode ser utilizado mas pode ser producí mas pode ser mas pode ser contratos por que é que eles quando não eu estava O decreto número 36 para 2022 não existe para que a entidade, o estado, o contrato ou a empresa, se não tem, 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 se não tem 75% no produto local. Diretor da companhia Tinolina LDA, Agustinho Gomes Hateten, a companhia fornecedora garante que o produto não faz com a companhia Seluc, mas o produto Rai Laran tem qualidade de dia e quantidade de produto hidratante, o preço do governo definido. E depois agora, Formungo, Forkele e Ituan, lá de um barato também, tem a gente limitado tudo, e... E... Café Ituan, e depois o Minas. Minas, Minas, não viram. Minas, eu produzo barato até hoje. A minha... A minha produção agora é Centro Produção Rat, e de Suai, e de Samen, e daí é Los Palos, e daí é R.J.L. Ergel Brothers. Se não é só até quase 100 toneladas, e o produto serve a Fajão, e o Tiramia Tener, e aí é... E aí é... O produto se não é K-Krashig, e aí é K-Krashig, e aí é Teto, e depois a FAS é a maior qualidade, e aí é problema todo mundo. E a programa sexta básica, fase da RUAC, faz no setor privado Barac, a cara competir, e o programa refere, no NEE, durante a tina guida NEE, serve e resiste a empresa local, e aí é pedido, e serve a MUTUK Rijun Lima. Se está básica, tem isso aí, as ae do NEE, número de empresas, não, as ae do TEEBES, a produção local, é agrícola, não é isso, não é isso, é tudo, nós temos que fazer, então, o NEEBES, o programa sexta básica, o Código Comercial NEEBES, que permite, setor privado, a TUBELA, competir, e a sexta básica. Então, há cinco militares, cinco militares, e a comparação, falei, o estatístico, NEEBES, o Código Comercial NEEBES, saiu mais ou menos 12%, o Código Comercial NEEBES, o Código Comercial NEEBES, mas vemos, quase 50% do Código Comercial NEEBES, que não é isso, nunca mais acontece, e pela primeira vez, em 2021, ou 2022, o Código Comercial NEEBES, o governo, se promove, a área de cultura, o Código Comercial NEEBES, o Código Comercial NEEBES, o Código Comercial NEEBES, e o Código Comercial NEEBES, 15%, esse total, a empresa NEEBES, o Código Comercial 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 NEEBES, O Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o dólar americano, o Tocon Ratnulo, o secretário-estado-cooperativo, o Tocon Ratnulo. Tudados, programa sexta básica, fase da RUAG, o secretário-estado-cooperativo implementa a ONU em município Lima, Hanessan, município Manatuto, posto administrativo La Clubar, Betano Manufahi, Malbici Ainaru, Seloy Malera Aileu, nosso Aikova Lima. Felicitas Borges, Azaime dos Santos, Xiemen. Felicitas Borges, o Ministro do Transporte e Comunicação, troca a equipa Sira-nebê-Iha-Roberlin-Ramelau. Quinta-feira, o passageiro-Roberlin-Ramelau, a crítica da equipa-serviço-Iha-Roberlin-Ramelau, faça a equipa-serviço-Iha-Roberlin-Ramelau, que é a equipa-serviço-Iha-Roberlin-Ramelau, que é a equipa-serviço-Iha-Roberlin-Ramelau. combustível. Passageiros consideram razão de que a equipe foi, a forte, mas a outra é que a gente está em uma gestão. A passageira tem que sair do barco, e a gente está em uma baixa, mas cada passageiro tem que ter uma etiqueta do dólar, e não tem que ter uma etiqueta de combustível. A gente está estruturada, mas a gente está em uma gestão de uma gestão, mas a gente itt e a gente estava equipada dentro dos testões. A gente não tem que ter uma obra da gestão porque as pessoas estão adentando estão em muitas instâncias, tenham três motos em 31 anos no kriegen. Clique na t Jordan had sido em filters. Mas oผãs foiket, quando o ímpa recebeu, eles estão em minutos. O que é que fizemos? Muitas famílias foram fechadas em Júdiustáni. O acontecimento foi em Baucáu-Horçêque e Urcála. Hoje, a minha família deslocou-se o hospital Baucáu. A minha família deslocou-se o hospital de Baucáu, deslocou-se a minha família, e a minha família deslocou-se a Faleba e a minha família deslocou-se a Faleba e a minha família. A minha família deslocou-se a capital de hoje, a minha família deslocou-se a Tukuruá até agora. Já que burgar todo o chão da meio, a minha família deslocou-se a Câmara, eu tinha esquecido essa situação do meu bem, a minha família deslocou-se a Maite. A minha família como pobre é uma média anselha, durante a segunda crise. Todos os treinos não são vestidos, nem os treinos são vestidos, nem os treinos são vestidos, Hoje eu estou com uma região ali, não estou com o clima, mas na realidade eu estou com uma região. Não tem violência, não tem violência, não tem violência, o ministro é competente, orienta-se a direita para o seu serviço, quando o serviço tem, tem que trocar. O bebê não tem, não tem violência. Pois não tem ministro, mas não tem ministro, nem me lembra. Hoje é ministro, não tem ministro, mas ministro é impor o que é. A gente vai acompanhar com uma informação importante sobre a semana. A gente vai acompanhar com uma informação importante sobre a semana.